E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer E dessa vez vamos com o React É aquilo que vocês conhecem, o React Como estão a ver aqui, hoje eu estou no ar livre Nas calmas para gravar convosco Não é nenhum motivo Bem, não tenho motivos para gravar aqui fora, claro Sou sempre alguém sem motivos Então vamos fazer um React E aqui é um React sobre o 7x1 Que me cuidou muito há uns anos atrás e outras coisas Deixa o like, se inscreve no canal Segunda-feira vou postar um vídeo que vocês vão gostar muito Então é melhor vocês se inscreverem Não percam isso, não queiras perder Se você já é inscrito, ativa o sino e comenta Se não, se eu não vou gostar, ativa e comenta Só isso e compartilha Então para não ter muitas enrolações Vamos começar com essa paródia aqui Do fute paródia, é o link da música principal Está na descrição Espero que vocês gostem Vamos a isso 1, 2, 3, play! Pode pensar que é mais um aniversário De um serviço funerário Enterro no Mineirão Pode lembrar que o coveiro era o Joaquim Que jogou a canarim Sete palmos abaixo do chão Davi, Luiz e Dante lá na zaga Uma duplinha solidária Dando bola para o alemão Põe nem mar de fora contundido E o time mais do que perdido A Alemanha nos atropelou Foi indigesta Tabelou no Mineirão O melhor seleção Nosso sonho interrompeu Sabe o exato Desceu no ralo da pia Criação da alegria Depois presente Para o europeu Fute paródia Se usasse aquele exoesqueleto Botasse o nele no desespero Ia jogar mais que o Bernard Pra apagar a tragédia de 50 Criaram uma tão horrenda Que pra sempre os gringos vão zoar A Alemanha sem pena de nós O Miller Close School Cross E o Cyborg lá no gol Cyborg Grande rima Gosto de Fiona Olha O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha essa fera Passou gol de zoação Sofreu o olho no telão E lembra do que aconteceu? Por quê? Porque sonhei com o exa Mas acordei com os gringos rindo Eu fiquei tipo esse menino Cheirando no corpo que perdeu Foi triste sim, foi triste sim Foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, aú Foi triste sim, foi triste sim, foi triste sim Foi triste sim, foi triste sim, foi triste sim Foi triste sim, foi triste sim Ai, fude parou, gente Bom, gostei muito da parou Foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco, foi seis, foi sete, foi uuuuh Foi muito, foi muito, muito, muito Foi muito dolorosa essa derrota Então, para os brasileiros, força aí, eu acabo a continuar Obrigado para que elas estejam até aqui Como sempre, no fim, vou dar minha opinião, né Então, minha opinião é Se o Brasil alemão voltar a se enfrentar Espero que seja na fase de grupos Porque aí o Brasil não vai ficar E esse ano, sonhem com o Exa Sonhem Quem brasileiro sabe esse vídeo? Sonha com o Exa Eu repito Sonha com o Exa Não tenho nada para falar Curtam o canal Quem gostou dessa frase se inscreve Quem não gostou deixa o like Quem não gostou das duas coisas Comenta Então, sonhe com o Exa Não tem nada para falar